Essa vai pra todas cavalona, chama no piseiro, essa é Zalima Mas ela gosta do vaqueiro, do traje, o bem safadinho De cabelinho na régua e o bigode fine No insta ela rebola do jeito que pressiona Vou chegar nessa novinha que tem a raba grandona Fez sim pequenini, na bunda grandona Vai saca a lona, vai saca a lona, vai saca a lona Chuma no piseiro Vai saca a lona, vai saca a lona, vai saca a lona Fica rovando por cima, jogando essa raba sua safadão não? Vou cavar vando por cima, jogando a sua roupa sua, essa maldema Vai sacava a lona, vai sacava a lona Vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona Vai sacava a lona, vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona História é essa aí papai Alô DJ Cassiano, Giovanni Divulgações, Eduardo Divulgações Ele, 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 ele cá no vídeo Mas ela gosta do vaqueiro, do trajo, bem safadinho E cabelinho na régua e o bigode fine No estela rebola do jeito que pressiona Vou chegar nessa novinha que tem a rapa grandona Veio sim pequenininho, da bunda grandona Veio sim pequenininho, da bunda grandona Vai sacava a lona, vai sacava, vai sacava, vai sacava, vai sacava Vai sacava a lona, vai sacava, vai sacava, vai sacava, vai sacava Vai sacava a lona, vai sacava, vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona Chama no piseiro